Bom, o Severino Rodrigues está dizendo que se não fosse Dilma, o povo tinha morrido de sede. Eu pergunto a você, o que é que pesou mais no voto para Dilma no primeiro turno aqui no PGEU? Há obras como a adutora do PGEU ou programas como o Bolsa Família? Há quem diga também que a campanha do PT contra a Marina, já é outro viés, teria criado medo da população de perder o Bolsa Família. O que é que pesou mais? Eu acredito, Nilson, que a grande aceitação é da adutora do PGEU. É uma obra histórica que há muito tempo se esperava e a conclusão a gente tem que atribuir a ela. Essa obra, por exemplo, começou no governo Lula e foi Dilma quem deu essa serenidade, independente da situação de seca, porque quando ela foi começada não existia seca não. Então ela conseguiu terminar nesse período de seca porque foi pensada antes e não foi pensada simplesmente de forma emergencial, mas de forma revolucionária. Você já imaginou afogados hoje, sem água, até as empresas, como abatedora, estavam sem produzir o frango, sem dar emprego. Você já imaginou a situação que ainda estaria aqui, sendo abastecido por carro-pipa, porque essa é a realidade. Chegou a acontecer com outras cidades aí no Alto PGEU que ainda não receberam água do São Francisco. Então esta é uma obra marcante que mostra justamente o que eu disse aqui no início. A grande opção pelos menos favorecidos. Não estamos fazendo grandes obras só em grandes centros. Estamos fazendo grandes obras também onde a população é mais carente e mais crescita. Agora, Jair, vamos fazer uma análise comigo aqui de um assunto que foi muito explorado, certamente vai ser muito explorado nesse segundo turno, que é a corrupção. Particularmente, eu digo que hoje duas coisas me levantam provocações pessoais em relação à gestão petista. Uma delas, eu acredito que a grande maioria dos brasileiros, quando votou no PT, inclusive na primeira eleição de Lula, foi belíssima pela forma como aconteceu, entendia, enxergava o PT como alternativa a todo o esquema de desmandos que historicamente a gente vinha de gestões de Fernando Henrique, por mais que o Fernando Henrique seja uma figura da qual você pessoalmente tenha que respeitar, mas essa coisa, aquela luta pela reeleição, a forma como aquilo foi aprovado, para muitos ali já nascia a origem do mensalão, etc. E quando o PT entrou no poder, a ideia era essa. Bom, agora vamos minimizar esses episódios. E o PT, em nome da governabilidade, está ao lado de partidos que a gente nunca viu na oposição, como nunca viu Sarney, como nunca viu Inocêncio, como nunca viu figuras que ficam transitando de um lado para o outro, não conseguiu aprovar a reforma política, e ainda a gente vê escândalos que a gente achava que poderiam acabar no governo petista. O que eu quero dizer é o seguinte, Dilma abraçou muito o discurso de combater mais a corrupção nesse novo governo. Você acha que a população está assimilando isso, e por isso ela teve já uma votação importante nesse primeiro turno, está entendendo que de fato é para valer o compromisso de combater ao máximo a corrupção, valorizar mais a meritocracia e tentar acabar com essa porcalheira que a gente ainda vê dessa base do governo, infelizmente, com partidos como o PMDB, partidos que são sanguessugas, pelo menos na história recente do país? Não, com certeza que o eleitor... O que eu estou dizendo, desculpa, o que eu estou dizendo é escuta de petistas. A gente também acha que está demais, que tem que ter um choque de gestão de sair no segundo governo, caso ela seja reeleita. Claro, Nilson, o eleitor entendeu isso, e a confiança em Dilma para que ela faça isso, eu acredito que seja muito maior do que em relação a essa. Dilma está à parte dessas questões, tanto que o governo tem uma aceitação menor, avaliação menor do que a própria presidente. Por quê? Porque se entende que, infelizmente, a corrupção está entranhada dentro dos governos, dentro da sociedade, dentro das famílias, e não vai ser Dilma que vai acabar com isso, nem vai ser Aécio, nem Jesus Cristo que estivesse vindo para ser nosso presidente. A gente tem que entender que, infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa diminuir cada vez mais, e o PT se compromete com isso, e diminuiu nos seus 12 anos de governo. A prova disso, Nilson, é porque a coisa está tão aberta que dá aquela sensação de que existe mais corrupção, mas, na verdade, o que está existindo é menos impunidade. Os problemas que estão acontecendo estão sendo investigados, eles estão sendo punidos. Eu digo aqui a você, quem escolheu Joaquim Barbosa para ser ministro foi Lula. Joaquim Barbosa declarou que votou em Lula nas duas eleições, votou em Dilma na última eleição, e provavelmente agora vai votar em Dilma de novo. Por quê? Porque ele reconhece que isso não é uma ação de um partido. Ao contrário do que as pessoas querem passar como se o PT fosse o partido da corrupção, ao contrário, o PT é um partido que combate, que mais combate a corrupção. Por isso a gente é também mais cobrado, e eu acho que é bom que seja mais cobrado. A gente vem aqui, por exemplo, eu estava citando aqui dois deputados federais nossos, que a gente sente por não ter sido eleito justamente por isso. Você já viu falar em Fernando Ferri em algum caso de corrupção? Em relação a também Pedro Eugênio? E talvez tenha sido isso o fato de ele não ter sido eleito, porque não são corruptos, não tem dinheiro para fazer a campanha e não ganha a eleição. Então veja como é contraditório. Se diz que o PT é tão corrupto, por que a gente tem menos campanha aqui no Estado do que certos nossos concorrentes em nível nacional? Por que existe de um lado tanta corrupção como se diz, e de outro tanta ação do governo chegando para quem mais precisa? Então eu vejo que o partido diminuiu os casos de corrupção, por isso que chegou o dinheiro para construir aqui a adutora, por isso que criou um programa federal onde não passa por prefeito, por vereador, por governador, certo? Esse programa que é o Bolsa Família, e aí também evita a corrupção. Então muitas das ações nossas foram nesse sentido, de melhorar a vida do povo e diminuir a corrupção. A gente tem hoje mais abertura, você aqui na internet, abre o site Transparência do governo federal e vê que é uma coisa incrível, uma ação inovadora, um exemplo para o mundo. Agora, precisamos ainda melhorar mais essa situação de corrupção. Não podemos dizer que o partido é um partido corrupto, mas temos dentro do partido pessoas corruptas que precisam também ser afastadas do partido, ser afastadas das gestões públicas. E isso a gente vai fazer muito mais ainda no próximo governo, porque é uma sequência. Então quem prometeu hoje diminuir a corrupção, está prometendo certo. Quem disser que vai acabar, está fazendo um discurso demagógico, e a gente sabe que não acontece. A gente tem corrupção dentro da nossa casa, na nossa família, na sociedade, nas igrejas, nos sindicatos. Então não tem como acabar, agora tem como diminuir. Diminuir de forma séria, com uma presidente séria. Então eu coloco aqui, quem é mais honesto, quem é mais capaz de fazer com que a corrupção diminua, DIUA ou AES? Essa é uma colocação que também vai para o debate. A gente vai para o debate e tem duas formas de combater. Uma é punindo, outra é escondendo. E está bem claro qual é a posição do partido dos trabalhadores. Quando a gente pune, a gente dá um exemplo, as pessoas dizem, eita, se eu fizer isso errado aqui, eu vou ser punido. Quando a gente coloca embaixo do tapete, aí todo mundo que não é corrupto vai querer fazer também, porque acaba virando, certo, uma moda e que ninguém é punido.